Olá meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida e de sua família hoje e sempre. Eu sou o presbítero Ronaldo e quero trazer uma mensagem de cura e libertação para você nesta manhã, para que você reflita sobre o grande cuidado de Deus com a sua saúde e a importância de você colocar a sua fé em ação. Com esta palavra, quero mostrar a você o quão é importante que você entenda que a fé é um instrumento para a manifestação do poder do Senhor. Por fim, faremos a oração da fé, uma oração na qual encorajo você a colocar todas as suas doenças diante de Deus, na certeza da cura. Também colocaremos nosso dia nas mãos do Senhor. Amém? Mas antes de começarmos a palavra, por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube quando eu postar o próximo vídeo, ok? Eu quero começar esse momento de oração lendo com você uma passagem que está em Marcos capítulo 5, versículo 25 e 26, que nos diz assim, E estava ali, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. A narrativa da mulher cometida do fluxo de sangue pode ser encontrada nos três evangelhos sinóticos, Jesus, Mateus, Marcos e Lucas. Curiosamente, a narrativa a qual acabamos de ler, Jesus estava prestes a realizar outro milagre quando aconteceu o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ele estava a caminho da casa de Jairo quando a filha de Jairo estava gravemente doente e a mulher tocou em suas roupas. A Bíblia não menciona o nome da mulher que possuía o fluxo de sangue. Sabe-se apenas que ela provavelmente era moradora da cidade de Cafarnaum, antes de conhecer Jesus, ela sofria de uma hemorragia por 12 anos. Alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante, outros entendem que o sangramento não era necessariamente constante, mas certamente frequente. Então ela sofria periodicamente de perda excessiva de sangue. De qualquer forma, a hemorragia o enfraqueceu fisicamente. Além disso, de acordo com a lei moisaica, o problema do sangue também a tornava impura. E assim, aquela mulher enfrentou uma série de privações religiosas e sociais. E quem sabe, você que está me assistindo agora, não esteja passando por um problema parecido com esse. Te privando de frequentar os cultos, de ir nos lugares que você gosta e com isso você fica deprimido e sem esperança. Deus me traz nesse vídeo para te dizer que se você crer, tudo é possível. Jesus já levou todas as nossas doenças na cruz e pela fé profetiza a cura na sua vida espiritual, física e emocional em nome de Jesus. Amém? A Bíblia também diz que a mulher, com hemorragia, procurou ajuda de todas as maneiras. Tudo que tinha, ela gastava com os médicos de seu tempo, mas nenhum tratamento resolveu seu problema e sua saúde se deteriorou por 12 anos. Tudo isso aponta para a situação desesperadora dessa mulher. Nos últimos 12 anos, ela viveu em solidão acompanhada de vergonha. O texto vai nos dizer que Jesus estava andando por uma pequena estrada em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. A multidão era tão grande, irmãos, que acabou dificultando a sua caminhada. Nesse momento, a mulher com hemorragia viu em Jesus uma oportunidade única. Ela acreditava que assim que tocasse suas vestes, seu sangramento seria interrompido. Então ela saiu de detrás da multidão e tocou a orla do manto de Jesus e foi imediatamente curada. O interessante é que a mulher do fluxo de sangue pensou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa de suas condições, é naturalmente relutante em se expor publicamente. Assim que a mulher tocou na orla das vestes de Jesus, ela soube que estava curada. Talvez por um momento, ela pudesse concluir que Jesus nunca notaria. No entanto, a mulher com o problema de hemorragia estava errada. Jesus sentiu que alguém o estava tocando de uma maneira diferente. Então ele perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos pensaram que a pergunta de Jesus não tinha sentido. Na multidão, muitas pessoas tocavam o mestre. Mas Jesus sabia que alguém o havia tocado, não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Vale a pena mencionar que como ser humano, Jesus realmente não sabia quem o tocou. Mas como Deus, ele sabia que com um pouco de fé, o poder da cura tinha emanado dele. Irmãos, quem sabe neste momento, você se encontra como a mulher do fluxo de sangue. Talvez você esteja passando por um problema que tenha vergonha de expor para outras pessoas. Talvez por vergonha ou até mesmo medo, dado a gravidade do seu problema. Mas nesta manhã, eu quero te encorajar a sair de detrás da multidão e tocar as vestes de Jesus fazendo uso da sua fé, assim como fez a mulher do fluxo de sangue. E apresente ao Senhor o que mais te incomoda e te deixa deprimido, sem forças para continuar na caminhada. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã quero ser grato ao Senhor, pela noite que passou, noite essa a qual o Senhor tem nos sustentado e guardado. Pois sabemos, ó Deus, que se não fosse o teu sustento e o teu cuidado, estávamos entregues ao nosso inimigo que é Satanás. Pois a tua palavra nos diz nos salmos de número 3, verso 5, que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E de forma semelhante nos salmos de número 4, verso 8, a tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa segurança. Somos gratos ao Senhor, porque em paz deitamos e dormimos, porque o Senhor tem sido o nosso sustento e segurança. Eterno Deus, nesse momento intercedo pela vida do meu irmão e irmã, que talvez não tenha passado uma noite de sono agradável devido às crises da vida, talvez por uma doença incurável, assim como a mulher do fluxo de sangue, ou quem sabe a falta de emprego, ou até mesmo algum problema familiar que eles têm tirado o sono. Neste momento, ó Deus, eu declaro pela fé a cura de meus irmãos, a libertação de toda e qualquer força motriz do inimigo, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados, por isso, ó Deus, rejeitamos toda a sorte de enfermidade em nossas vidas, a crise familiar, a perturbação noturna que nos tira o sono, venha a ser lançada por terra em nome de Jesus. Não aceitamos, ó Deus, nenhum tipo de enfermidade, porque as nossas enfermidades o Senhor tomou para si na cruz do Calvário. Ó meu Pai, já quero ser grato ao Senhor pela cura e libertação dos meus irmãos, na certeza que o Senhor já os ouviu. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe com os amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, até mais, nos vê. Amém.